Em Pato Branco, as vacinas são aplicadas na sala de vacina central e nas unidades de saúde dos bairros. Nesta segunda-feira, a mamãe Gessiane aproveitou para levar o pequeno Miguel de quatro meses para receber as vacinas de rotina, entre elas a da poliomielite. A coordenadora do setor de imunização, Emanuele Agnes Sten, explica que essa campanha é voltada às crianças. É dedicada para as crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias, são as duas gotinhas que protegem contra a poliomielite. Então, qualquer criança nessa faixa etária, independente do intervalo entre a dose da poliomielite da rotina, deverão fazer a dose nesse período da campanha, que segue desse dia 8 até o dia 9 de setembro. A doença também é conhecida como paralisia infantil. Há casos, sim, mais leves de febre, mal-estar, diarreia, mas ela pode evoluir para complicações, como os danos musculares, que levam à paralisia infantil. Então, é uma doença considerada grave e a gente precisa, com certeza, promover essa proteção. Outra campanha é da multivacinação. Em relação à multivacinação, é uma vacinação para a atualização da caderneta de saúde de crianças e adolescentes da faixa etária até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, crianças e adolescentes nessa faixa etária podem comparecer às unidades de saúde para que um profissional de saúde consiga avaliar a carteira e a necessidade ou não da atualização. Essas duas campanhas de vacinação seguem até o dia 9 de setembro, mas um dia D está programado para acontecer em 20 de agosto. Vai ser num sábado, onde todas as unidades de saúde estarão abertas das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde.